Olá, meu amigo, tudo bom? Novidade da Via de Fuga, repelente da SunLaw. São testados dermatologicamente, são hipoalergênicos, não são oleosos e não deixam aquela sensação grudosa na pele. Grudosa? Dentre eles, possuem dois modelos. O SunLaw Max, que protege até 10 horas com Icaridino, repelente de alta eficácia, muito bom mesmo. Protege contra a Chicogunha, contra o Aedes aegypti, entre outras coisas, tudo um tempo muito bacana. Tem também o SunLaw Elaw. Eita, desculpa, Elaw. O Elaw pode ser utilizado por crianças a partir de 6 meses, não possui perfume, e a proteção dele é até 4 horas. Muito bacana para você manter na sua mochila, na sua gobeg, ou para fazer uma trilha, se manter protegido. Entendeu? Então fica a dica para a SunLaw, repelente, que você vai encontrar aqui na Via de Fuga. O link para a compra vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá ok? Então, vamos lá. Se gostou, dá aquele curtir. Não derrube o produto quando não compra em sua casa. Tá ok? E deixe nos comentários. Qualquer dúvida, é só perguntar. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.